gente voltando porque que eu acabei saindo gente olha, olha isso, olha isso é amarelo tia, dança, dança tia, isso é tanto de coisa que a gente volta aqui porque que nosso apartamento é pequenininho mãe pensando aqui um filme assustador saiu Chuck, o nega tá assim olha aí, olha volta aqui no máximo olha aí, olha aí gente, eu tô com muito medo e ela me assusta a qualquer momento olha essa cor-oropa gente, eu voltei aqui no máximo tava olhando esse pano tava olhando esse desenho aqui olha essa cor-oropa enfim gente gente ó tia, vem louca eu tô me estourando aqui faz anos vamos 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 Caraca Caraca Gente, você pode perceber Aqui parece uma bunda Que alguém cagou em cima de mim Olha só Dá pra perceber Dá pra perceber Que uma bunda É uma bunda dura Olha É a minha perna O que é isso? Tio 3 2 3 4 5 5 5 o que é isso? oi tio, a gente não vai não a gente vai ver o que a tia tá fazendo aqui ó tia vem aqui ó tia vem aqui rapidinho vem aqui tem uma coisa estranha aqui ó vem aqui vem aqui uma coisa estranha que aparece aqui mas olha aqui vem 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 aqui olha 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 esse negócio que é isso que é isso tô mais nada não que essas coisas o que aconteceu nada não tá bom tá bom maravilhoso E aí ó agora uma criança aqui é isso gente olha isso É da minha mãe Bora lá Mãe Eu tô bem Olha esse pé Olha esse pé O pé pra cá O pé pra cá Eu vou cortar essa unha aí, não tem problema. Oi, gente! Agora eu vou aqui para mim. De terror! Ali, gente. Ali é um vídeo de terror. Eu vou assistir outro que é mais de terror. Dá para ver que é um vídeo de terror. Estou morrendo de calor. Eu vou assistir só um pouquinho. Vai, vai. Mano, os caras são tão acostumados que eles não têm nem mais medo. Os caras de repente levantam e descem como se não tivesse nenhum zumbi lá, nenhum demônio. Olha lá, estão safe, mano. Se for ser pai, é pra cá. Agora, família, vamos estar se preparando que vai dar susto nessa desgraça. O óculos escuro, mano. Os caras se separaram. Não, esse é o burro. Os caras se separaram. Tem um no porão e o outro está aí sim. Olha lá o pai. Achou o pai já. Achou o pai. Senhor... O que que está acontecendo? Pai! Chester? Ah! Ai, mano. É a criatura lá, velho. É a cor. Ai, não, velho. Ele está bom. Eu estou toda arrepiante. Meu Deus, Chester, mano. Eles vão se encontrar. Meu Deus. Meu Deus. Apareceu muito a parte da história, gente. Toda deformada, cara. Vou fazer. Tá. Que bom acesso. Tá com a altura do Pedro Sampaio? Vou fazer, gente. Então, olha lá. Epa! Vai comer legal. Vamos lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Eu tô mandado pra cima. Olha lá. Veja lá. Eu falei, cadê a margarina? Então bota aí logo. Bota aí. Bota aí logo, tia. Vou botar logo? Vamos botar logo? Vamos botar logo? Vamos botar a margarina aqui? Bota. Tá. É uma colherada um pouquinho cheia, né? Pensei que tu dá. Tanto tempo tu dá. Assim? É desse tanto? É. Vou misturar aqui. Misturar, tia, que você tem mais força. Olha, meu jeito. Eu pego fogo. Opa, acho que eu mando a minha direção, hein, gente. Já foi de mim, né? É desse mesmo, gente. Olha, gente, fica no fogo. E ele faz sapatia. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, a manchega. Não vai nem mexer. É forte mesmo. Pula, pula, pipoquinha. Pula, prepara, pum, pum. Vou tirar margarina. Vá lá. Pula, por que ele ia margarina? Ela disse que a margarina não desceu, ó. Eu tava esquecendo um grandinho especial. Tem aqui um triângulo assunto de ver com ele. Olha aí, gente, a cora roba. Olha a cora roba. Vou pegar mais um pouquinho. Estou morrendo, não sei. Vou pegar um pedaço. Vou pegar aqui. O cara está muito perto. Eita, bebez. Misericórdia. Não, mas o bagulho está preso, né? Lógico. Os caras vão ter que sair pela portinha, velho. Ai! Meu Deus! Não, mas o bagulho está de cor. Meu Deus! Eita Só tipo que assim Ela não viu Mas agora ronda Então é isso, gente Tchau, beijinho Lá, lá, lá